Fala ao Centro, vem aqui ao Conservatório apresentar o nosso novo disco, um novo disco constituído acima de tudo por temas originais que constitui o nosso contributo para a evolução e desenvolvimento do Fado Comimbra enquanto género musical. Vamos esperar e procurar trazer esta nova magia que o Fado Comimbra tem, vamos aqui integrar estes novos temas com alguns temas clássicos inolvidáveis e mostrar o trabalho que o Fado ao Centro tem feito nestes últimos três anos que já estamos no ativo. Não te vas de bancinho Eu não consigo chorar-te Mas deixaste-me sozinho Fiquei sem teu beijo Teu abraço O Fado ao Centro tem tido uma política de divulgação e promoção do Fado Comimbra que o leva não só dentro de Portas, mas também fora de Portas. Fora de Portas já tivemos alguns concertos por toda a Europa e no Brasil. Vamos continuar a tentar levar a nossa cultura lá fora. É fundamental isto porque os espetáculos no nosso espaço a receptividade do público estrangeiro é tal que nos dá força e alento para continuar este processo de internacionalização do Fado Comimbra. Lá longe Onde o sol aquece e chama Sem distinguir os homens dos meninos Lá longe Lá longe Onde não há nenhuma cama Que saiba que há amantes clandestinos Lá longe Onde a vida não arrasas A maldição dos deuses pequeninos Lá longe Talvez o amor encontre casa Lá longe Lá longe Lá longe Onde a terra ainda deixe Bichos e homens livres Pelas matas Lá longe Lá longe Onde as gaivotas Como em peixes Mas não Nas ter a turma Das fragatas Lá longe Lá longe Onde não tereis futuro Ou vendilhões Água Das cascadas Lá longe Talvez o amor possa ser puro Lá longe Onde o amor possa ser puro Lá longe Onde o amor possa ser puro Lá longe Onde o amor possa ser puro Lá longe Os cabelos parecem os chupais Inês, Inês Rainha sem sossego Dão raio Por amor Não pode mais Amor imenso Que também é cego Amor que torna os homens imortais Inês, Inês Distância que não chegou Morta tão cedo Por viver demais Os teus gestos São verdes Os teus braços São gaivotas Coisadas Coisadas No regaço Do mar azul Azul Turquesa Intemporal Azul Andorinhas Andorinhas Seguei os teus passos E tu Morrendo Com os olhos Baços Inês 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 De Portugais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL